E essa é a hit, hein? Paparice é meu filho A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é um videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade tá e me lobe quente Minha galega, minha galega Volta, trocou o que te deseja, vai Volta, trocou o que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta, trocou o que te deseja, vai Volta, trocou o que te deseja, vai A gente terminou e ela tá castigando Todo minuto é um videozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade, saudade tá e me lobe quente Minha galega, minha galega Volta, trocou o que te deseja, vai Volta, trocou o que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta, trocou o que te deseja, vai Volta pro colo que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colo que te deseja, vai Volta pro colo que te deseja, vai Minha galega, minha galega Sentando pro colo que te deseja, vai Volta pro colo que te deseja, vai Papai semelhante